Nega, até que eu gosto de você, é o meu melhor esquema Nega, espera, deixa eu te dizer, tenho um pequeno problema É que eu tô mal acostumado com tanta mulher na vida Se pega e não me apega, não quero mais outra vida E cara, a gente fica, mas namorada foda E logo agora que meu peixe tá na moda E cara, a gente fica, mas namorada foda E logo agora que meu beijo tá na moda E tá na moda, e tá na moda Eu disse que tá na moda, e tá na moda, e tá na moda Nega, eu gosto de você, é o meu melhor esquema Nega, espera, deixa eu te dizer, tem um pequeno problema É que eu tô mal acostumado com tanta mulher na vida Que se pega e não me apega, eu não quero mais outra vida E cara, a gente fica, mas namorada foda E logo agora que meu beijo tá na moda E cara, a gente fica, mas namorada foda E logo agora que meu beijo tá na moda E cara, a gente fica, mas namorada foda E logo agora que meu peito tá na moda Ficar a gente fica, mas namorada foda E logo agora que meu peito tá na moda E tá na moda, e tá na moda E tá na moda, e tá na moda, e tá na moda E tá na moda, e tá na moda Tá foda, eu não mereço, mas eu gosto, adoro Você me pisa, me xinga, me humilha Mas, fico correndo atrás Aí eu sumo por uma semana, não quero saber da tua cama Mas quando a saudade aperta, meu coração chama E mente pra mim, e mente pra mim E mente pra mim, e mente pra mim E diz que me ama só pra me iludir Diz que me ama só pra me iludir Eu disse mente pra mim, e mente pra mim E mente pra mim, e mente pra mim Diz que me ama só pra me iludir E abre a porta, eu tô chegando aí Tá foda, eu não mereço, mas eu gosto Adoro, adoro Você me pisa, me humilha, me xinga Mas, fico correndo atrás Aí eu sumo por uma semana, não quero saber da tua cama Mas quando a saudade aperta, meu coração chama E mente pra mim, e mente pra mim E mente pra mim, e mente pra mim Diz que me ama só pra me iludir Diz que me ama só pra me iludir Eu disse mente pra mim, e mente pra mim E mente pra mim, e mente pra mim Diz que me ama só pra ele iludir E abre a porta, eu tô chegando aí E mente pra mim Uô, uô, uô Natanha Araújo O Play dos Paridões Eu conheci uma novinha que o nome dela é Raimunda Saía na sexta-feira, só voltava na segunda vez Uma novinha, e como essa fada não pode Vem paredão, que já quer mexer a rapa Conheci uma novinha que o nome dela é Raimunda Saía na sexta-feira, só voltava na segunda vez Uma novinha, e como essa fada não pode Vem paredão, que já quer mexer a rapa Vem cá Raimunda, vem cá Raimunda Sei que você é safada, mas é gostosa de bunda Vem cá Raimunda, vem cá Raimunda Sei que você é safada, mas é gostosa de nunca Nasceu em Araújo Os clientes, os paridões Eu conheci uma novinha que o nome dela é Raimunda Saia na sexta-feira, só voltava na segunda Pés de uma novinha, e como é safada Foda meu maridão que já quer mexer a rada Eu conheci uma novinha que o nome dela é Raimunda Saia na sexta-feira, só voltava na segunda Pés de uma novinha, e como é safada Foda meu maridão que já quer mexer a rada Eu te fico, vem cá Raimunda Vem cá Raimunda, vem cá Raimunda Sei que você é safada, mas é gostosa de bunda Vem cá Raimunda, vem cá Raimunda Sei que você é safada, mas é gostosa de bunda Vem cá Raimunda, vem cá Raimunda Sei que você é safada, mas é gostosa de bunda Sei que você é safada, mas é gostosa bunda Pra que terminou, se tu não aguenta, me vê solteiro Cê sabe que eu, quando tô sozinho, saio no piseiro Comecei na quarta e vendei na quinta, pra não dar tempo de sofrer Aí chamei os amigos e chamou as amigas, foi só um storyzinho pra você se arrepender Aí foi só um story, um storyzinho, com o paredão ligado e as garrafas de gin Foi só um story, um storyzinho, com o paredão ligado e as garrafas de gin Eu disse só um story, um storyzinho, com o paredão ligado e as garrafas de gin Foi só um story, um storyzinho, com o paredão ligado Pra que terminou, se tu não aguenta, me vê solteiro Cê sabe que eu, quando tô sozinho, saio no piseiro Comecei na quarta e vendei na quinta, pra não dar tempo de sofrer Aí chamei os amigos e chamou as amigas, foi só um storyzinho pra você se arrepender Olha foi só um story, um storyzinho, com o paredão ligado e as garrafas de gin Foi só um story, um storyzinho, com o paredão ligado e as garrafas de gin Foi só um story, um storyzinho, com o paredão ligado e as garrafas de gin Foi só um story, um storyzinho, com o paredão ligado e as garrafas de gin Foi só um story, um storyzinho, com o paredão ligado e as garrafas de gin Foi só um story, um storyzinho, com o paredão ligado e as garrafas de gin A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL